Meus amigos da Sudiararas, hoje dia 7, volume hoje dia 7 de abril de 2021 Olha só algumas pessoas ali e a gente diz pra vocês que o volume de hoje É de 78,50% da capacidade total segundo a informação oficial 78,78,50% da capacidade total Esse volume são 674.710.000 metros cúbicos de água O aço de hoje, dia 7, está na cota 150,91 Isso significa dizer que está faltando 2,9 metros para sangrar E lembramos que na data, nesta mesma data no ano passado, dia 7 de abril O Araras estava com 94,94% da sua capacidade total Estas são as informações, portanto, de hoje E temos o apoio cultural de Loja Mega Eletrolar, que agora é Hiper Eletro e Lá Em Varjota, Guaraciaba e Croatá Paulino Ká, a melhor concessionária da região em Varjota Temos também o apoio de Sextão do Lau Leopoldo em Reriotaba Vizinho ao Luizinho das Frutas, apoio cultural também De Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria Na saída para Cariré Temos também o apoio De Funerária Poupa Ur, na parceria que deu certo Um excelente plano de assistência à família E também Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos Estas são as informações de hoje Não houve nenhum aumento de ontem para hoje As chuvas estão um pouco escassas Esperamos que venha a aumentar Porque aumentando as chuvas É plenamente possível Nós termos a sangria Para as sugeridas Deus abençoe e proteja a todos E até nosso próximo vídeo Live com ajuda, permissão E proteção de Deus Cuidado aí pessoal Cuidado 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 de maquiagem Olha aí pessoal Tem certo risco Cuidado, cuidado